Olá pessoal da RAPS, tudo bem? Eu sou Leandro Machado, estou aqui em Denver, nos Estados Unidos, participando da Bienal das Américas, a convite da RAPS. Eu acabei de sair do painel que eu participei, de tecnologia e democracia, junto com outros brasileiros, como Caio Tendolini, do Update, ou como Bruno, do Collab. Mas também com pessoas de todo o continente. Um dos outros painelistas era o professor Ethan Zuckerman, lá do MIT, do MIT de Boston. Foi um papo muito interessante e eu queria dividir rapidamente com vocês três coisas muito bacanas que a gente discutiu lá. A primeira é que uma organização de inovação cívica não necessariamente precisa usar, fazer uso intensivo de tecnologia. Uma organização cívica inovadora por si só, ela já é uma inovação, já é uma tecnologia. E isso foi bastante discutido lá. A outra questão bastante discutida e que tem a ver com a RAPS é a amizade cívica. Todo mundo, quando eu falei sobre a amizade cívica, sobre a diversidade de pensamento dentro da RAPS, ficou muito interessado como que a gente consegue fazer com que esse valor seja vivido aí na RAPS, no dia a dia, principalmente nessa era de polarização. Bom, gente, era isso que eu queria dividir com vocês, essas duas coisas super bacanas que a gente acabou de ver aqui no painel de tecnologia e democracia. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entrem no site da organização, que vai estar aqui embaixo, para vocês entenderem o que foi discutido e o que avançou aqui em Denver durante essa semana na Bienal das Américas. Tchau! 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 Tchau!